Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Izmi do Estúdio Izmi e hoje eu trouxe pra vocês uma estrelinha de decoração de Natal. Ela é assim, ó, gordinha, toda de papel. Ela é bem simplesinha de fazer. Parece que vai dar errado, gente, mas confia que vai dar certo. Ela é assim, ó, e ela tem a possibilidade de abertura aqui, ó. Caso você não queira deixar a abertura, queira fazer só pra decoração, você pode colar todos os lados. Mas aqui, no caso, ó, vocês podem colocar aqui dentro um bombonzinho, uma balinha, algum recado, né, algum bilhetinho, alguma coisinha assim. E se você for lojista, você também pode usar a ideia de fazer uma arma premiada de promoção de final de ano. Então você pode fazer várias estrelinhas, ou coloridas, ou todas douradas. Aqui, ó, se vocês quiserem importar o arquivo pro Canva, vocês conseguem colocar palavras, ou números, ou a logo, né. Enfim, aqui vocês conseguem também personalizar essa estrelinha do G, se vocês acharem melhor. O arquivo que eu vou deixar disponível pra vocês, eu vou deixar em PNG, no tamanho dessa estrelinha aqui, ó. Que essa daqui tem 8cm de altura, e também uma menorzinha de 6cm de altura. Mas aí também, se vocês quiserem alterar o tamanho dessa estrela, é só aumentar ali o molde proporcionalmente, que ele vai aumentar ali. É só tomar cuidado com o tamanho do furinho ali na hora da marcação, né. Mas também é super tranquilo fazer a mudança de tamanho dessa estrelinha. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, me dá um like, e já me indica pra aquele seu amigo e a sua amiga que tá querendo uma decoração de Natal diferente. E é isso, gente. Agora vamos montar? O molde, o link pra vocês baixarem o arquivo, vai estar aqui na descrição do vídeo. É um arquivo muito simples de fazer, gente. Aqui, ó, eu tô fazendo um papel branco pra vocês conseguirem enxergar bem as linhas e o que eu tô fazendo. Mas vocês podem fazer em papel colorido. É só vocês imprimirem ele em papel colorido que tá tudo certo. Aqui, ó, eu vou só cortar o contorno dessa arte. A parte interna, a única parte que eu vou cortar vai ser a partezinha ali da bolinha do furinho. O restante eu só vou cortar, só o contorninho. Eu vou cortar com a tesoura mesmo, que eu acho que é mais rápido. Quarte cortadinha, eu cortei duas, ó. Essa aqui tem uma estrelinha de 6cm e aqui é uma estrelinha de 8cm, tá? Mas isso aqui, gente, vocês podem aumentar e diminuir proporcionalmente, que não tem problema, tá? Se você quiser fazer uma estrela maior zona, é só você aumentar. Se você quiser fazer uma estrelinha bem pequenininha, também é só reduzir o molde proporcional. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com o furinho. Se você fizer o molde muito pequenininho, o furinho, às vezes, aqui, a marcação vai ficar muito pequenininha ou muito grandona. Então, assim, é o único detalhe, só para que vocês precisam prestar atenção. Eu vou montar aqui, ó, uma. Vou montar a maiorzinha aqui, que fica mais fácil vocês enxergarem. Agora, gente, todas essas linhas internas, todas, a da estrela e essas linhas aqui, ó, que estão cortando, todas elas, eu vou fazer um vinco. Então, eu venho aqui, ó, com uma agulha de crochê e uma régua. E eu vou passar, gente, essa agulha de crochê em cima dessa marcação, em todas as linhas. Agora aqui, gente, a gente vai fazer os furinhos aqui. Eu vou pegar aqui um furador desses, assim, que eu tenho, que é aquele furador de couro mesmo. E eu vou fazer só um furinho aqui, ó, nos dois lados, para a gente conseguir passar uma cordinha aqui depois e poder pendurar ela. Furinhos feitos, ó, dois furinhos feitos. Agora aqui, gente, eu gosto de fazer assim. Eu vou pegar aqui, ó, um cortadorzinho desse, mas se você não tiver, não tem problema, tá? Isso aqui é só para dar um acabamentinho. Tá vendo que a estrela aqui, ó, a gente vai dobrar aqui e esse lado vai colar no outro lado. Esse lado aqui, ó, ele tem essas pontinhas cortadas, né? Ele é retinho. E aqui ele tem uma pontinha. Só que se você olhar desse lado aqui, tem um ladinho só que tem uma pontinha. Aqui vai ser a nossa abertura da estrelinha, caso você queira rechear essa estrelinha, colocar algum docinho dentro ou algum mimozinho dentro. Então, gente, como esse lado vai colar no desse lado, se você olhar o lado oposto dessa estrela, ó, aqui estão os dois furinhos. Aqui tá a parte pontudinha. Então, aqui vai ser a parte que vai encaixar aqui. Desse lado aqui, onde tem os lados com as pontinhas, eu vou vir nessa ponta aqui, que é a oposta que tem aqui, ó. Então, é do lado do furinho, tá vendo? Então, aqui é do lado do furinho, desse lado aqui. Eu vou vir e vou tirar só uma beiradinha, ó, com o cortador circular. Se você não tiver, não tem problema, isso aqui é só um acabamento, tá? Então, se você tiver, se você quiser fazer esse cortezinho, tudo bem. Se não, você pode fazer até um cortezinho reto aqui, caso você queira, ou deixar assim mesmo. Agora, gente, é uma parte um pouco chatinha de fazer a marcação dessas dobras, mas confia que vai dar certo, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer a marcação dessas dobrinhas assim, ó. Vai ali apertando devagarzinho, ó, que ele já vai formando o cantinho aqui da estrela. Então, vai com calma, ó, dobrando só pra assim, cuidado pra não dobrar a pontinha da estrela inteira. E vai, ó, devagarzinho, você vai fazendo a marcação ali das dobras. Aqui, ó, depois que a gente fez a marcação em toda a volta, aqui na parte de baixo, ó, eu vou dobrar ela no meio aqui, no gordinho, tá vendo? Mais ou menos no meio. E eu vou apertar essa partezinha com cuidado, ó, eu vou apertar ela aqui pra dentro. E ela já, como ela tá com a marcação do vinco, ela já vai formar ali o gordinho, ó. Então, é só ir com calma, gente, pra não amassar o papel, você vai ajeitando ali, apertando, ó. E ele já vai formar certinho essa basezinha aqui de baixo. Agora, eu vou usar essa colinha aqui, porque ela tem, assim, a colagem um pouquinho mais rápida do que uma cola branca. Então, eu vou usar ela só pra ficar um pouquinho mais rápido, pra eu não precisar ficar aqui muito tempo segurando aqui. Ó, eu vou passar uma camadinha fina aqui na bordinha, ó, de cola e no outro lado também. Então, essa cola aqui, gente, a Karina me explicou, que é uma seguidora aqui do canal, que essa cola aqui a gente precisa deixar aqui, ó, uns segundinhos aqui, ela secando, pra depois fazer a colagem, né, o contato entre as duas colas, porque aí ela tem uma aderência um pouco melhor. Então, ó, eu vou passar aqui, ó, uma camadinha fina nessa bordinha aqui, e na parte pontuda, eu vou passar na bordinha de dentro. Então, nas duas partes de contato, né, então aqui é na bordinha de dentro, e aqui é na bordinha, na parte que é retinha, é na bordinha de fora. Ó, já passou uns segundinhos, eu vou vir aqui, ó, e vou colar essa pontinha aqui, encostando nessa pontinha de dentro, ó, pra ele fazer esse gordinho. E ele vai ficar assim, ó, agora eu vou pro outro lado, que eu já passei a cola e também já ficou alguns segundinhos ali esperando, eu vou vir e vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou sobrepor essa ponta na outra, bem ali no cantinho, ó, eu vou sobrepor certinho, e ele vai formar esse gordinho. Então, ajeita ali as pontinhas pra ficar com o acabamento bem certinho, ó, então aperta ali as pontinhas pra isso firmar bem. Aperta aqui, ó, a abinha do lado de dentro pra fixar bem essa colinha. Aí, gente, tá vendo que ela vai ficar assim, abertinha, ó, essa parte que a gente fez o cortezinho aqui, ó, que tem outras duas partes pontudas, ó, eu não vou fazer a colagem, eu vou fazer aqui, ó, só nas partes que tem a partezinha reta e a partezinha ali mais pontudinha, então é só na combinação das duas. Aí, sempre, na parte pontuda, eu passo a cola do lado de dentro e aqui eu passo aqui na cola de fora. Gente, eu tô colando, passando cola nos dois lados, porque essa cola aqui é uma cola de contato. Agora, cola normal, cola branca, vocês não precisam fazer isso, tá? Todos os ladinhos aqui, ó, os outros ladinhos já estão coladinhos, ó, ele tá bem gordinho. Agora, essa parte do cortezinho, ó, essa parte aqui que tem a pontinha, eu vou empurrar pra dentro. Então, aqui, gente, se vocês quiserem colocar balinha, se vocês quiserem colocar algum bombonzinho, algum brindezinho aqui dentro, dentro, enfim, vocês podem pôr, aí vocês vão empurrar aqui, ó, e a parte que tenha, ó, a parte viradinha, vocês vão dobrar aqui também, ó. E aí, ele vai ficar assim, fechadinha. Pra finalizar, gente, eu vou colocar um cordãozinho pra gente conseguir pendurar isso aqui na árvore. Pro acabamento, eu gosto de fazer assim, ó, primeiro, eu vou passar a corda de fora pra dentro dos dois lados, ó. Então, eu coloquei a corda aqui, ó, com a ponta saindo do lado de dentro. Com a outra ponta, eu venho aqui, ó, por fora, de fora pra dentro. Pra as duas pontas ficarem pra dentro da estrelinha. Porque quando a gente der um nozinho aqui pra poder pendurar isso aqui, o nozinho fica pro lado de dentro e não dá pra gente ver o nozinho do lado de fora, sabe? É uma questão só, gente, de cuidado de acabamento. Mas se vocês quiserem fazer esse nozinho pra fora, não tem problema, tá? Isso aqui é só uma questão de acabamento mesmo. Ó, agora eu puxo aqui a partezinha de fora e o nozinho vai ficar aqui escondidinho do lado de dentro, ó. O nozinho tá aqui e aí a gente vai ficar pro lado de dentro, ó. Então, a gente pode fechar aqui, ó, certinho a nossa estrelinha e tá pronta, ó. Então, ó, a estrelinha menorzinha, gente, também é o mesmo jeito de montagem, tá? É só, é um pouquinho mais chatinho de fazer as dobrinhas porque é pequenininha. Mas, ó, ficou pronta. E estrelinha finalizada, ela ficou assim, ó, ela fica gordinha. Essa daqui, gente, é de 8cm, tá? Se vocês quiserem alterar o tamanho, como eu falei, vocês conseguem ampliar ou reduzir ela pra gente conseguir, né, usar em outro jeito. Se você quiser fazer uma árvore com estrelas de vários tamanhos também, ó. Aí, gente, só uma coisa. Aqui nessa abertura, ó, eu cortei até uma pontinha aqui. É, a parte aqui com o cortezinho, se vocês quiserem fazer esse cortezinho redondinho aqui dos dois lados também facilita. Ou se você quiser deixar um lado retinho assim, ó, deixa um lado reto e um lado aqui, ó, com o redondinho pra colocar o dedinho ali e abrir, ó. Que eu acho que fica mais fácil também, então só tem esse detalhe de acabamento. Ele ficou assim, ó, a gente consegue fazer de várias cores e vários tamanhos. Você pode usar papel decorado, papel colorido, papel com brilho. Você pode usar, assim, ó, vários tipos de estrelas, né? Vocês podem colocar aqui bombonzinho, balinha, enfim, gente, dá pra fazer muitas variações aqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam, que eu tenha ajudado, inspirado vocês de alguma forma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, me dá um like e já me indica pra aquele seu amigo, sua amiga empreendedora que tá querendo uma decoração diferente. E é isso, gente. Beijo. Tchau.